Agora vamos falar do assunto do momento, né? Esse Pokémon GO. Como nós mostramos ontem, o jogo que já é febre em vários países, chegou com tudo ao Brasil e aqui em BH não é diferente. Tá cheio de caçadores de pokémons pelas ruas. Mas até na hora de se divertir em busca dos bichinhos, é importante tomar alguns cuidados. Quem traz esse alerta pra gente é ele, o especialista em pokémon, meu amigo Rangel Faula. Rangel, na tela, vamos lá. Você não vê aí na sua televisão, mas a praça está cheia de pokémons, de pokebolas e de outros itens de batalha. Já pra ver a quantidade de jogadores, nem é necessário acionar o aplicativo. Eles estão ali, lá na frente também, nos bancos, em muitos lugares. E não perdem tempo. Passou quantas horas na Praça da Liberdade de ontem pra cá, hein? Várias, várias. Mais três? Mano, pedi outra ali. No mínimo, acho. Tá viciante? Tá. Muito. Não consigo parar. Nossa, eu não vejo a hora de dar os intervalos das aulas pra vir aqui jogar. A concentração é total no aparelho. Já o que está em volta nem sempre é observado. Veja aí na bike. Uma mão ficou para o aparelho. E o olhar também. E quem fica de olho nessa desatenção é a criminalidade. A PM já registrou um assalto a dois caçadores de pokémon, no bairro Lindeia, em Belo Horizonte. Eles tiveram os celulares roubados. O chefe da comunicação da PM disse que o perigo está na perda da visão periférica durante a caça aos pokémons. Com essa desconexão do mundo real, ele facilita com que um infrator, por exemplo, arrebate esse aparelho celular. A PM até colocou no site da corporação dicas personalizadas que podem evitar o risco. Jogadores que estavam na Praça da Liberdade foram orientados. Três horas da manhã numa rua erma, vale a pena? O risco é muito grande. Então buscar locais mais iluminados, praças, onde há maior concentração de pessoas e, consequentemente, uma maior proteção. Eu paro para prestar atenção e você coloca o negócio para vibrar, então você não precisa ficar olhando o tempo inteiro para o celular. Aí quando aparece algum pokémon, ele vibra e você acaba olhando. O meu maior problema mesmo, assim, é na hora de atravessar a rua. E já tem motorista pokémon em Belo Horizonte, que leva aos principais pokestops, ginásios e campos de batalha, para que os jogadores capturem o maior número de pokémons possível. Ele anda bem devagar, simulando uma caminhada para chocar os ovos pokémon. Oferece internet 4G ilimitada e ainda aceita cartão. O Aluí anunciou esse serviço nas redes sociais e já tem cliente agendado para a semana que vem. Eu vi um cara que postou no site gringo aí, né, um site americano. Colocou que cobrava 10 dólares a hora para poder fazer esse mesmo serviço. Falei assim, ah, vou fazer igual aqui, quando lançar. Aí postei na minha página do Facebook. Quando passou uma hora, quando eu voltei, já tinha um monte de compartilhamento. Ele cobra por hora 35 reais e tem regras. Se for menor de 16 anos, eu vou montar uma autorização para os pais dele poderem assinar e tudo. Atendimento personalizado para os pokémons. Isso, atendimento personalizado para os pokémons. Só quero dizer uma coisa, eu não vou pagar de antiquado aqui não, tá? Mas se vierem amanhã ou depois, aqui para a tela do alerta, alegando que tiveram os celulares roubados, foram atropelados, porque estavam jogando pokémon, não vou dar moral não. Beleza? Quer julgar, tenha as precauções necessárias para qualquer divertimento. Você viu o cara da bicicleta aí? Vai cair, vai machucar, vai dar trabalho ainda. Agora, traga...